O Goiás recebe o Botafogo nesta terça-feira e o Verdão pode manter um tabu de não perder para os cariocas em Goiânia há 12 anos. Segundo o site Futebol de Goiás, a última vitória do Alvinegro sobre o Esmeraldino na capital goiana ocorreu em 2009, por 3x1 no estádio Serra Dourada. De lá para cá, o Goiás venceu o Botafogo todas as vezes que se enfrentaram em Goiânia. As duas últimas, em 2019 e 2021, o Verdão ganhou por 1x0 e 2x0, respectivamente. A vitória pelo placar mínimo ocorreu no Serra Dourada, com gol de Kaique. Já a última foi no estádio Aile Pinheiro, palco do jogo desta terça. Rafael Moura, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Fernandão, com 18 da etapa final, marcaram os gols esmeraldinos. No geral, Goiás e Botafogo se enfrentaram em 49 jogos. O Verdão ganhou 25 e fez 80 gols. Já o Fogão venceu 15 e marcou 65 vezes. Houve ainda nove empates entre as equipes. A partida desta terça-feira terá cobertura do sistema Sagres de Comunicação.